Bom dia. O São Paulo, lamentando a morte do seu prefeito, Bruno Covas, morreu jovem, 41 anos. Eu iria votar no avô dele, Mário Covas, na eleição de 89, mas naquela época quem estivesse fora da sua zona eleitoral não podia votar. Eu estava no Rio trabalhando, minha zona eleitoral é Brasília, mas enfim, fica aqui o registro dessa perda de um jovem que sofreu muito a doença. Bom, mas gente, eu também quero lamentar mais uma tragédia em Santa Catarina, depois da morte dos bebês e também no oeste de Santa Catarina, em São Domingos. Uma família inteira foi degolada. O pai de 34 anos, a mãe de 31 anos e duas crianças, um menino e uma menina de 10 e 11 anos, e depois tocaram fogo na casa. A polícia já prendeu um suspeito. Que crueldade, que coisa incrível por esse país. É uma coisa assim inaceitável e a gente tem que procurar por que razão as pessoas chegam a esse nível de crueldade. Bom, eu queria registrar também mais uma lá no Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Imagina que um conselheiro do Tribunal de Contas está fazendo doutorado na Inglaterra, em Cambridge, e ganha o salário de 35 mil, mais diárias de 25 mil, e a mulher dele, que é procuradora do município do Rio de Janeiro, também está lá ganhando o salário dela. E mais, o substituto dele está ganhando a diferença para substituí-lo no Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro, que é encarregado de fiscalizar as contas públicas. E tudo isso é legal. Eu acho que o mais grave é que haja lei permitindo uma coisa dessas, uma imoralidade dessas, que é paga pelo dinheiro dos nossos impostos. É uma coisa incrível, né? Parece que... Bom, e eu registro aqui que descobri isso graças ao Correio da Manhã, porque não vi em outro lugar essa notícia lamentável. Tem coisas que são omitidas, né? Por exemplo, os acontecimentos de Brasília no sábado, de uma grandiosidade, algo gigantesco. Eu vi a chegada dos caminhões à meia-noite, de sexta para sábado, uma coisa assim de arrepiar. Centenas de caminhões, uma fila que não terminava nunca, de caminhões gigantescos do agro, vindo de todos os lugares do país. Gente que viajou dois dias seguidos para via Brasília e prestar apoio ao presidente, fazer campanha pelo voto auditável, o voto com comprovante, e reforçar autorização ao presidente, ou seja, o povo de onde se origina o poder, todo poder emana do povo, está lá na Constituição, dizendo que esse poder é entregue ao presidente para fazer o que ele achar necessário. Foi uma multidão muito grande. Eles me falaram... Eu estava conversando com os manifestantes, eles calculando aí, me perguntaram quanto eu achava, eu disse, olha, eu acho que dá 100 mil, e aí por aí. De gente que... Não é gente de Brasília, não. Gente que veio de fora. E gente que representa a segurança alimentar do país, a segurança das contas externas do país, é gente com muito poder, que não veio pedir nada. Só veio dar. Vieram dar apoio ao presidente, vieram dar autorização ao presidente, e vieram dar até alimentos. Trouxeram 50 mil quilos de alimentos para a primeira-dama, no seu programa da Pátria Solidária, distribuir para as pessoas que estão em dificuldades por causa das restrições aí da pandemia. Foi uma senhora manifestação. E com todo aquele significado, o presidente foi comer churrasco com eles, depois apareceu a cavalo com seus ministros, depois andou a pé, cumprimentando todo mundo, depois subiu no carro de som. Foi um dia memorável. Eu falei em omissão, é porque eles vieram me falar no dia seguinte, mas eu não vi isso. Eu disse, não. Se estão ignorando vocês, vocês dão o troco, vocês ignorem também. Quem vai perder não é quem está produzindo alimento, não é? É quem precisa de audiência e de publicidade, que parece que não estão percebendo que estão a serviço do povo. E há algo muito, muito valioso para os meios de informação, que é a credibilidade. De Brasília, Alexandre Garcia.